Depois de estrear no Campeonato Brasileiro da Série D com um empate em um um a um, né, jogando em casa contra o Santo André, o Democrata vai em busca da primeira vitória na competição fora de casa. É, Pantera, dessa vez o adversário é o Resende do Rio de Janeiro, né, os times entram em campo neste sábado às três da tarde. A partida terá como palco o estádio do Trabalhador em Resende, no Rio de Janeiro, conheço lá. É, é um estádio bacana. Aí, Pantera, vamos pra cima aí, Pantera. É, conquistar os três pontos aí, porque cochilou dentro de casa. Tava ganhando de um a zero lá, mano. Ah, vamos de Pantera!